Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Na última aula, nós falamos sobre a sexta camada, a camada da associação, do coletivo, que é a camada, digamos, do capital político. Na camada de hoje, nós vamos falar sobre a previdência, sobre a aposentadoria, sobre um projeto escalável que tem a missão de, a partir de um determinado momento, ser a estrutura que você precisa para manter o seu estilo de vida sem precisar mais trabalhar para se sustentar. Então, nesse sétimo anel, a gente vai representar um projeto com uma visão de, no mínimo, cinco anos e uma meta de, no mínimo, sete dígitos, ou seja, no mínimo, um milhão. Esse é um lado da nossa vida que a gente só se importa a partir de uma certa idade, quando a gente começa a sentir os efeitos do envelhecimento, na saúde, quando a gente vê os filhos crescendo, enfim. Enfim, essas coisas vão nos fazendo mais preocupados com esse objetivo final na nossa vida econômica, que é a aposentadoria, que é a terceira idade financeira. Não necessariamente aposentadoria significa parar de trabalhar, quando você fica velho. A aposentadoria, ou a terceira idade financeira, significa a compreensão de que o ser humano tem, digamos, um prazo para a conquista daquele patrimônio que ele precisa para viver como ele deseja. Então, a previdência significa a previsão, a capacidade de prever, de ver antes que você não é um recurso ilimitado, você não tem todo o tempo do mundo, a sua vida tem um prazo e dentro desse espaço de tempo que você vai ter, você precisa trabalhar para conquistar o que você deseja. Então, isso é a previdência, isso é a capacidade de previsão e de antecipação, de preparação para esse futuro, onde todos nós sabemos que não teremos a saúde necessária para continuar trabalhando pelo nosso sustento. A gente precisa cuidar de obter um patrimônio que vai nos sustentar a partir dali. E existem várias formas de chegar nesse patrimônio, tem gente que escolhe investir em imóveis, tem gente que escolhe investir em renda fixa, títulos do governo, todas essas formas de acumular um patrimônio para o futuro, que o dinheiro não tenha muito risco, são formas em que o capital fica protegido de oscilações, algumas oscilações que a gente comentou na outra aula, como câmbio. Nesse tipo de aplicação, você tende a ter um pouco mais de proteção desse tipo de variação, mas também podem ter ativos mais voláteis aqui, tipo ações da bolsa, câmbio. São possibilidades também de chegar a esse valor, a essa cifra, onde você, a partir da qual você já pode parar de trabalhar para viver. Então, só de visualizar essa camada, a gente pode perceber que quase todas as outras camadas da mandala estão dentro desta, né? Quer dizer, a sua aposentadoria, a sua previdência, ela tem dentro dela, também, além desses ativos, como um imóvel, né? Ela tem o seu capital político, as suas conexões sociais, né? Também a sua própria saúde física e mental. Tudo isso está dentro da sua aposentadoria. Se você não gerenciar bem algum desses recursos, vai faltar ou vai ficar algum tipo de buraco a ser preenchido mais adiante na aposentadoria, né? Então, a pessoa que trabalhou demais e não cuidou da saúde, pode até se aposentar, conseguir chegar a se aposentar, mas vai ter que gastar uma parte do que acumulou, acumulou para cuidar da saúde, né? E a mesma coisa em todas as outras áreas. Às vezes, a pessoa não teve tão presente na família, não cuidou de relações familiares que são importantes. E aí, mais adiante, na velhice, esse lado normalmente vai ser o que vai causar mais desconforto, né? Às vezes, não é uma questão de desconforto físico, mas é uma questão de desconforto psicológico, né? Um desconforto na alma por não ter, às vezes, estado presente com os filhos, porque estava trabalhando, né? Então, tudo isso está dentro da nossa camada de aposentadoria. Por isso, ela é o projeto mais ambicioso que alguém pode ter na vida, né? E é uma camada em que a gente precisa lembrar sempre da necessidade de distribuir os ovos nas cestas, né? A gente não pode achar que investindo tudo numa coisa só, digamos, investindo tudo que se tem em imóvel, que se vai ter tudo que se precisa. Por quê? Porque mesmo sendo um investimento de baixo risco imóvel, eventualmente acontecem crises na economia que influenciam o preço do aluguel, que influenciam o valor do imóvel, acontecem também situações no nível mais municipal, né? Eventualmente uma obra, alguma coisa pode valorizar ou desvalorizar algum bairro, né? Algum tipo de evento acontece, diminui o abastecimento de água de alguma região da cidade. E esse tipo de incerteza, esse tipo de coisas aleatórias que podem acontecer também acabam influenciando e fazendo o valor do imóvel, do aluguel, oscilar, né? Então, não dá pra confiar todos os ovos numa única cesta. A gente precisa, sempre, todos nós, diversificar as aplicações para se proteger um pouco desses riscos relativos a algum mercado específico, né? Se você tem todo o seu patrimônio investido em uma única forma de aplicação, você pode estar mais exposto a oscilações e correr mais risco. Então, por isso é necessário dividir os ovos em várias cestas para que, principalmente, especialmente, investimentos que têm algum tipo de risco se compense o risco de um investimento com um outro ativo que oscile, de preferência, ao contrário da oscilação do primeiro ativo.